Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa primeira aulinha do tema de profissões todo sábado, 4 horas da tarde. Vamos lá aprender? Oi, gente, eu sou a Estê Paixão. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui começa com a série de vídeos de profissões, como foi falado, e esse vídeo é muito importante que você assista até o final. Ele é um pouquinho mais longo do que os próximos que virão. Os próximos a gente já vai pegar a base do corpinho pronta e começar a personalizar, tá bom? Então, toda a parte de roupinha, de acessório, de cabelo, tudo isso é manual. Só que a base do corpinho é com molde, e é o molde da minha coleção que eu vou mostrar tudinho aí nesse vídeo pra vocês, como que faz a adaptação do corpo masculino e feminino. Então, assiste até o final pra não perder nenhuma dica. Se você é iniciante e não tem molde, ou você não usa molde, aqui no canal já tem vídeo ensinando corpinhos e cabeças. Então, vocês assistam primeiro aqueles vídeos, depois vem pra cá pra poder continuar fazendo com a gente, tá? Todas essas aulinhas são gratuitas, como vocês sabem, mas eu preciso muito da ajuda de vocês pra que nos sábados eu continue trazendo esse tema de profissões. Se vocês quiserem mesmo que eu continue fazendo essa série com várias profissões, comenta aqui abaixo pra mim qual profissão você quer ver no próximo vídeo. Eu vou escolher uma entre as que vocês falarem, tá bom? E também vou precisar muito da ajuda de vocês nas curtidas e nas visualizações. Assistam o videozinho até o final, porque é isso que ajuda o canal, e aí vocês me incentivam a trazer todo sábado uma profissão diferente, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos assistir todas as informações, porque esse vídeo tá muito legal. Então, vamos lá, aqui as dicas dos moldes rapidinho, já tinha passado lá no Instagram, mas eu vou repetir aqui pra quem não viu. Vou usar como base, quase em todos, esse daqui, que é o Paixão Toy, tá bom? Paixão Toy M da minha coleção. Mas você pode usar qualquer um universal, como eu falei, pode ser esse aqui, que é o corpinho universal P da minha coleção também, pode ser esse aqui, que é o corpinho universal P da coleção da Vanessa Leal, tá bom? Aprendendo com a Van. E também vou precisar desses dois aqui que eu vou usar como anexos, que são o da base, né? E também o mundo mágico. O mundo mágico, ele também já é mais antiguinho, dá pra você usar toda essa parte do corpinho dele, se você quiser usar só ele. É só colar a calça na parte do corpinho, dá pra montar do mesmo jeito. Eu até ensinei a fazer o rider da Patrulha Canina, é aquele mesmo processo de montagem, depois vocês assistem lá, tá? Mas eu vou usar esse aqui com esse, por quê? Porque eu vou usar o sapato, às vezes eu vou usar a manga, tá bom? Então, a gente vai adaptando e mudando aí alguma coisinha. Aqui, massinhas da Inkway, como sempre aqui no canal, maravilhosas. Eu gosto muito dessa massa, porque ela é mais firminha, ela seca rápido, ela é ecológica, tudo de bom no mundo. Aqui abaixo, eu vou deixar o link da descrição aí, onde vende os produtos que eu tô usando nesse vídeo, tá? Aqui, vou usar, então, o moldezinho, e vou fazer primeiro a parte da menina. Por quê? Porque eu quero usar esse corpinho e adaptar pra menina. Então, a menina, eu vou fazer o estilo de enfermeira, naquele estilozinho mais toy, como eu falei, mais clássico. Ela de saia branca e o jalecozinho por cima, tá bom? E o menino, eu faço ele todo com calça e jaleco, pra vocês verem a diferença. Porque daí, nos próximos que eu for fazendo já com a parte do corpinho pronto, vocês já têm noção de como foi que eu fiz. Vou colocar a massinha mesmo, assim, com vontade. Preenchendo bastante os espaços, principalmente a parte aqui do pezinho, tá? E aqui, eu já posso deixar um voluminho que vai ser nas costas a partezinha do bumbum aqui, ó, tá? Então, essa partezinha eu já deixo aqui, mais levantadinha, tá vendo, ó? Bumbumzinho, desse jeito. Vou tirar, sai super facinho, ó. E ele sai assim, ó, super bonitinho. Aí, claro, a gente dá uma alisadinha aqui nas laterais, pra não ficar nenhuma marca, né? E agora, como eu vou fazer uma menina que tem perninha aparecendo, eu vou pegar essa marcaçãozinha que tem aqui, ó, vou só reforçar, tá vendo? Alongando um pouco mais essa perninha, ó. Tá bom? E aqui, do mesmo jeito, ó. Só vou fazer isso. Alongo um pouco mais. E aí, deixo as duas do mesmo tamanho. E ela já vira um corpinho de menina, tá bom? Se quiser acinturar um pouquinho a cintura. Ó. E no caso dela, eu puxo aqui a basezinha do pescoço, ó. Dou uma giradinha. E já faço a base do pescoço. Então, sempre que eu for fazer menina e com saia ou alguma coisa do tipo, que apareça a perninha, é desse jeito aqui que eu faço a adaptação com esse molde, tá bom? Então, sempre eu vou deixar esse primeiro vídeo aí na playlist, pra quem tá assistindo toda a série de vídeos que vai ter, poder lembrar como foi que eu fiz, se for o corpinho de menina, tá? Pra secar, você vai colocar o arame galvanizado aqui, ó. Com cuidado, girando, lá pra dentro, tá? E vai espetar aí no isopor, pra que ela fique lá secando. E vou colocar logo aqui também, no pescoço, tá bom? O arame vem até mais ou menos aqui a barriguinha dela. Dá uma ajeitadinha de novo, se você quiser a cintura, ó. Tá bom? Olha que corpinho bonitinho, gente. Dá pra fazer até funko, né? Aquele estilozinho funko. Muito bonitinho. Então, essa é a base do corpinho da menina, sempre que eu for fazer ela de saia ou alguma coisa do tipo. Até mesmo de calça, dá pra usar esse formato, certo? E daí, a gente depois coloca aqui a parte da sapatilha. Então, deixa aí secando. Pro menino, eu vou fazer ele com uma outra... Outro tipo de cor de roupa, né? De bata, que geralmente os enfermeiros usam. Que é o verdinho, né? Aquele verdinho clarinho. Eu peguei o verde musgo da Inkway. E misturei aqui com o branco, pra deixar num tonzinho mais suave. Tá? Mas pode ser tipo verde claro já. Só que eu vou adicionar um pouquinho de azul nessa mistura, pra ele não ficar tão verde, 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 tá? Vou misturar pra dar mais ou menos aquele tom de roupa de enfermeiro. Vai ficar mais ou menos esse tom de verde aqui, tá? Vou pegar o branco pra fazer o sapatinho. Como eu disse, eu ia usar esse molde aqui. Esse meu aqui tá bem surradinho, bichinho. Mas tá em perfeito estado de uso. Ele é bem antigo. Vou fazer os dois sapatinhos, ó. E vou deixar secando o sapatinho, tá? Porque a gente só vai colocar a calça quando o sapatinho já tiver um pouquinho mais firme. Pra ele não amassar. Então, faz isso aqui, tira. Já sai o sapatinho marcadinho, ó. Bem bonitinho. A Esther não tem o molde? Beleza, gente? Pega aí a quantidade de massa que eu deixei na descrição. Faz um feijãozinho, ó. E vem deixando a base do sapatinho reta. Ó, fazendo esse movimento, tá? Faz dois e deixa lá secando. Sem problema nenhum. A única coisa que você vai fazer é marcar aqui a lateral do sapatinho. Tá? Aqui eu não vou me importar tanto de alisar aqui na parte das costas, que vai vir ainda a batinha, né? O jaleco. Tirou. Nesse caso aqui, eu vou deixar do jeito que está. A única coisa que eu vou alisar é das laterais aqui, tirando, né? Essa marcação. E aqui eu vou dar uma afundadinha. Por quê? Porque eu quero... Que seja como se fosse uma calça, tá? Então, ó. Ficou como se fosse uma calça. Vou pegar o sapatinho e vou colar. Ó. Já ficou assim, tá bom? Se eu quiser ele um pouquinho mais comprido, eu dou uma alongadinha. Essa vai ser a base do corpo dos meninos quando eu precisar fazê-los de calça, qualquer profissão, tá? Se eu for fazer uma profissão depois que precise do corpo estar com outra cor aqui, é só na hora de colocar a massinha no molde e dividir as cores. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Aí, nesse caso dele, o pescoço a gente vai marcar aqui um furinho. E vamos colocar a massinha na cor que é o bonequinho que a gente tá fazendo. Eu vou fazer ele na pele mais morena, morena escura. E a meninazinha eu faço ela morena clara. E ó. Mas isso é só uma ideia, só uma opção, tá bom? Então, coloquei aqui, vou colocar o arame, já nesse momento, coloco o arame, ó, até a metade do corpinho. E puxo essa massinha aqui pra cima do arame, ó, pra dar o acabamento. Fez isso aqui, vai secar, deixa lá secando do mesmo jeito. Coloca dois arames também nas perninhas pra deixar secando, tá bom? Agora, a gente vai pra cabecinha. Ah, gente, guarda o restinho de massa, tá bom? Que você usou, porque você vai fazer o geleco ainda. Então, guarda tudo lá. Pra cabecinha, a gente vai pegar aí a quantidade de massa que eu já passei também, se você não tem molde. Eu vou usar, então, aqui, ó, esse olhinho, que é o Mobi 4045 da Ateliê Doni Decor. Vou usar a parte preta. Pega a massinha, coloca aqui no molde. E aí, a gente pode usar meia bola de 25, tá bom? Meia bola de 25. Pra quê? Pra que essa cabeça fique mais firme e ela não encolha tanto. Porque se você usar só a massa, a cabeça vai ficar pequena relacionada ao corpo, tá bom? O estilo toy, ele é um estilozinho que o corpo é pequeno e a cabeça é um pouquinho maior. Então, eu fiz isso pensando em colocar a bolinha de isopor. Ó, saiu do molde, ela já tem esse formatinho, a gente vai alisar. E eu gosto de dar uma marquinha aqui, ó, nessa partezinha que já tá levemente marcada. Eu reforço a área dos olhos, ó. Tá? E ele fica bochechudinho, fica bem bonitinho. Pode usar a mini pérola, pode usar o que você quiser, o tipo de olhinho que você gostar. A única coisa aqui na boquinha é que eu vou usar o pincel modelador 105 da Kondo. Mas pode ser também qualquer outro tipo de marcador de boca, tá? Ó, fiz assim. Vou usar o olhinho adesivo, então. Esse aqui não é resinado. Vou colocar bem aqui assim, ó, no cantinho do sorriso. No caso, eu vou usar aqui o marrom. Não, deixa preto mesmo. Ó, cantinho do sorriso. E vou fazer o narizinho muito, muito pequenininho e básico, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Esse vai ser o rostinho dos meus modelinhos de profissões universais, tá? Ó, vou fazer a orelhinha. Marcou aqui, ó, por trás da orelha, tá vendo? E aqui é onde você vai furar e encaixar no corpinho. Essa etapa toda a gente vai deixar secar separada. Deixa a cabeça secando separado, o corpinho secando separado. Com mais ou menos 24 horas ou dois dias, né? 48 horas mais ou menos é que a gente vai montar. Que é essa parte agora que a gente vai assistir. Então, vou pegar aqui o molde e um pouquinho de massa. Vou colocar lá dentro da mãozinha. Esse estilo é toy, como vocês estão vendo. Então, a mãozinha não é humanizada. Não é mão de pessoa normal, mas a gente consegue adaptar, tá? Então, coloco bastante massinha. Tiro o excesso. E aí, eu abro aqui, ó, e puxo, tá? Ela vai sair nesse formatinho aqui, ó. Aí, eu dou uma alisada e ajeito. Aí, aqui, o que que eu faço? Eu vou achatar, ó. Já vai tá no formatinho da mão e vou marcar os dedinhos, tá? Já ficou a mãozinha também do mesmo jeitinho. E eu marco o punho. E daí, se eu precisar dobrar alguma coisa do tipo, eu dou uma puxadinha, dobro, coloco assim, nessa posição, se ela estiver segurando a bandejinha, como eu vou fazer, tá? E aí, vai. E deixa secando um pouquinho pra depois a gente colocar lá no corpinho. Agora, depois que tiver tudo sequinho, né? Depois de mais ou menos uns dois dias, já tá sequinho, ó. Já consigo, né? Montar bem certinho a cabeça com o corpo. A gente vai começar a vestir. Ele eu vou fazer de bata, como eu falei. E ela eu vou fazer como se fosse de saia e blusinha, tá bom? Aquele estilo mais clássico, mais antiguinho de enfermeira. Que eu acho bem fofinho também. E é bom que dá pra vocês adaptarem depois, se vocês quiserem fazer outros temas. Como, né? Obreira, como se fosse também cozinheira. Enfim, dá pra vocês adaptarem dessa maneira. Vou abrir uma massinha aqui. Sempre mais firminha também, tá? Vou cortar. Bem pequeno, que eu quero fazer uma sainha bem pequenininha, tá? Eu gosto de sempre, na cintura, dar uma afinada. Por quê? Porque eu vou vir com a batinha por cima, tá? Então, aqui ela vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou cortar bem aqui na lateral. Tá bom? Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. E aqui eu venho por cima, ó. Bem igualzinha. Lembrando que a massa de biscuit também, gente, ela encolhe quando tá secando. Então, não coloca tão curtinha, senão vai aparecer aí a bonequinha, né? Abrir. Deixar bem retinha pra ficar bem bonitinho. E agora, a gente vai medir aqui, ó. A parte da frente, tá? Então, dá pra tirar um pouquinho mais de massa. De um lado e de outro. Deixar retinho. E vem abraçando aqui, ó. Pra fazer uma blusinha. Coloca em cima da outra, aqui, ó. Tá? E aqui eu vou dobrar como se fosse uma gola. Ó. Dobrei. Aqui também eu venho, ó. Com cuidado nas laterais. Pra tirar o excesso. Tá? No branco é meio ruim de ver. Mas eu dou uma dobradinha aqui, ó. Tiro o excesso. Aqui, da mesma maneira. Tá? É como se fosse uma roupa mesmo. Então, essas dobrinhas, gente. Essas marquinhas que tem. Deixa até um aspecto mais natural. Não preciso deixar tudo tão uniforme, tão liso. Como a gente imagina, não. Tá? Ó. Golinha assim. Tá ótimo. Daí, eu vou fazer a sapatilha. Eu gosto de fazer a sapatilha por último. Depois que eu realmente vou colar na base. Que eu tiro o arame, tá? Que eu puxo o arame aqui. E é que eu vou conseguir. Eu vou fazer só um lado. Pra vocês verem. Tá bom? Eu geralmente dou uma giradinha aqui, ó. Com o arame. Ele vai sair. Tá? E aí, eu pego um pouquinho de massa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você pode abrir a massa e cobrir o... Aqui, ó. Fazendo a sapatilha dela. Ou pode só acoplar mesmo, né? A massinha embaixo e vestir. Calçar. Mas assim também fica mais bonitinho. E aí, aqui a gente tampa o buraco. Fecha bem direitinho aqui. Nessa partezinha de baixo. Eu já deixei os bracinhos secando. Tá vendo? Deixei um nessa posição assim, ó. Porque eu quero que ela fique segurando a basezinha da... Daquela bandejinha que tem a injeção, tem as coisinhas dentro. E o outro bracinho normal. Então, eu vou pegar aqui também, ó. Vou já mostrar pra vocês como eu fiz a parte do braço. Lembrando que toda essa etapa... Esse vídeo tá mais longo sendo o primeiro. Porque eu tô mostrando pra vocês toda a etapa de tirar do molde. Né? De remodelar e tal. Mas nos próximos vídeos, a gente vai se deter só na parte de montar, colocar cabelo e vestir. Tá? Já vou pegar os corpinhos todos prontos. Então, tem que assistir esse vídeo por completo pra não perder nenhuma dica. E depois não ficar perguntando o que eu já ensinei no primeiro vídeo. Ó. Fiz isso aqui. Vou passar uma colinha. Gosto de usar, nesse caso aqui, já tá mais firminho, um pinguinho da número 2. Mas é bem pinguinho mesmo. E vou colocar aqui, ó. Tá? Gente, é um estilozinho bem cutzinho mesmo. Bem pequenininho, troncadinho. Mas nada impede você de usar um outro tipo de corpinho universal que você tenha e vestir da mesma maneira. Ó. Aí aqui eu dou uma alisadinha, tá? Se o cabelinho dela for comprido aqui, vai cobrir, não tem problema. Mas o importante é vocês darem todos os acabamentos, tá bom? Então, se a esteca não alcançar lá, né, o pincel modelador, vai com a estequinha aqui, ó. Só pra fazer a junção da manguinha do braço com o vestido. Certo? Vamos pro outro. Preto e branco pra fazer o cinza. Um pequenininho mesmo. Pra caber na mão dela. Vou pegar aqui uma bolinha, não tem nem medida. E eu vou fazer como se fosse uma cuia, né, ó. Uma cuiazinha. Eles não usam, né? Eu vou até pegar um boleador. Pra furar aqui no meio, ó. Vai ficar aqui na mãozinha dela, tá? Só que essas pecinhas aqui, vocês tem que deixar secar também. Depois você vai pintar de prata, por exemplo, tá? Que é pra ficar aquela coisa bem legal. Vou pegar aqui mais um pouquinho de massa. Esses detalhes são bem pequenininhos, tá? Fazer uma injeção aqui, bem pequenininha mesmo. Corta aqui. Coloco desse jeito aqui. E outro aqui. Outro aqui. Tá? Ó. Se fosse a injeção. E aí, você vai pegar um arame bem fininho. Eu não tenho aqui aquele bem fininho. Você vai pegar um aramezinho bem fininho. Pra fazer aí a agulha, tá? E aí, vai colocar na bandejinha. E vai colar na mãozinha dela. E eu vou colar logo. Depois eu pinto manualmente aí o... A bandejinha de cinza. Aí, você pode usar tinta acrílica metálica. Ou pode usar também o corante da Ceramonil, né? Da linha de metais logo. Enquanto a massa tá úmida. Mas aqui, como eu tô montando já direitinho pra vocês... Tenho paciência aí que alguns detalhes não dá pra tá parando e fazendo. Senão, o vídeo ia ficar muito grande. Então, ó. Que fofinho que ficou. Né? Já tá super lindinho. Agora, a gente vai pra base da cabeça. Pro cabelo, vocês podem usar massinha de EVA. Deixa super levinho, tá? Essa daqui eu misturei com a de biscuit. E aí, ela ficou numa textura bem bacana. Pra ficar legal, gente, a mistura. E não ficar aquela coisa grudenta, nem nada. Sempre coloca mais massa de biscuit do que a massa de EVA. Mas mesmo você colocando pouca massa de EVA, ele já vai dar uma leveza. Uma textura muito gostosa de trabalhar. Bem bacana. Vou clarear mais um pouquinho, porque eu quero um loiro bem clarinho. E vou colocar um pouquinho de marrom. Esse marrom aqui é o marrom terra da Inkway, tá? Mas pode ser qualquer tipo de marrom. Só pra quebrar um pouco desse amarelo e ele ficar um tom de loiro mais natural. Se for aquele loiro platinado, você vai usar muito mais branco e bem pouquinho amarelo, tá? Sem o marrom, que é pra deixar naquele estilo da Elza, né? Se você tem dúvida de como fazer cabelo com mechas... Gente, esse canal tem mais de seis anos. Então, procura uns vídeos bem antigos. Vocês vão aprender bastante quem é iniciante. Tem uns vídeos bem antigos de dicas que eu dei. E eu faço lá o cabelo de mechas. E também no vídeo de noivinhos, eu já fiz mechas de outras maneiras. Ó, tá vendo? Um tom de... De... Como é que diz? De loiro, né? Eu vou fazer o cabelinho dela preso. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui essa massa. Ó. Fazer como se fosse um coque. E aqui, ó, você pode ver que a cabecinha é mais achatadinha mesmo. Porém, a gente arredonda ainda mais com a base do cabelo. Então, eu venho aqui puxando. Aqui. Cabelinho, vocês estão cansados de ver aqui no canal? Olha, gente. Daí, a gente vai fazer o quê? Vou fazer um modelinho... Diferentezinho. Puxei aqui. Aqui também. E aliso, tá? Vou colocar aqui por cima, como se fosse de ladinho. E aliso. E agora, eu coloco do outro lado. Pronto. Usa molde de cabelinho, se você quiser também. Dá super certo. O molde de cabelinho da minha coleção de princesas. Também dá pra adaptar aqui. Que é um tamanho médio lá, né? Ele é bem bacana. Olha. Que bonitinha, gente. Se quiser marcar a franjinha dela, você marca. Mas todos esses bonecos, eu não vou marcar os cabelinhos. Eu vou deixar eles assim, nesse estilo mais cleanzinho, tá? Aí, eu vou colocar... Um coque. O coque é a única coisa que eu marco pra ficar... Né? Mais legal. A gente vai colocar ele bem aqui em cima. Não tô passando cola, porque minha massa tá bem umidazinha, né? Então, não faço cola. Ó. E a gente vai colocar aqui... Aquele... Deixa eu colocar o outro arame aqui, gente. Só pra dar sustentação, tá? Eu tirei... E ela fica bamba. Agora ficou melhor. Certo? E agora eu vou fazer aquele detalhezinho de enfermeira... De antigamente. Aquele... Aquele chapéuzinho, né? Parece aquelas enfermeirazinhas de exército. Bem bonitinhas. Ó, eu vou pegar e fazer o chapéuzinho dela. Também não tem segredo. Aquele chapéuzinho de marinheiro. O ideal é que você deixe secar. Pra ficar mais bonitinho, mais firminho na hora que você for colocar. Mas como eu não tô com tempo aqui... Eu vou só deixar aqui no formato mesmo, tá? Tá? Mais ou menos assim. Você vai colocar bem aqui assim. Na frente. E depois que tiver seco... É só pintar a cruzinha aqui em cima. Gente, olha que gracinha. Olha que amorzinho, né? Ficou muito fofinha. E aí, gente, olha isso que fofura. Vou fazer só mais um detalhezinho de cabelo aqui. Pra ficar ainda mais charmosa. E olha que gracinha, gente. Muito bonitinha, né? Ela ficou... Ó. Cerca de 10 centímetros. 10 pra 11. Então, pra fazer, né? Esse tipo de lembrancinha, assim, que é quase que um topinho de bolo. Pra quem gosta de presentear, né? Médico, enfermeiro e outras profissões. Isso aqui é muito legal. Porque fica um padrãozinho que combina com todo mundo. Se ela é loirinha, pode usar esse. Se é moreninha, faz um cabelinho mais, né? Escuro. E aí vai. Você pode deixar vários prontos e ter aí a pronta entrega na hora que alguém quiser. Agora, gente, divulga bastante. Porque eu tenho certeza que vocês vão vender. Muito fofo. E abraça até encontrar. Tirar a cabecinha aqui pra vocês verem. Mesma coisa, tá? Pode dobrar a gola. Ou, se vocês quiserem fazer a golinha V, é só cortar um V e cobrir toda a roupinha do mesmo jeito. Sem dobrar, né? No caso aqui, você só corta a golinha V. Ó. Mas eu quis fazer assim. Tá bom? Aqui a gente vai dar um acabamentozinho depois. Porque como o homem não tem o cabelo comprido, a gente tem que dar uma prioridade maior no acabamento na parte de trás. Fiz isso aqui. Fazer um bolso também. O bolso é bem fininho, tá, gente? Pra não ficar sobressaindo tanto. E bem pequenininho. Gente, vocês já deixaram o like aqui no vídeo? Se você chegou até aqui e é porque você tá interessado em aprender, deixa o like e já comenta pra não esquecer, tá bom? Lembrando que esse vídeo tá mais longo porque é o primeiro. Mas nos próximos a gente vai dar uma aceleradinha e aí vocês vão conseguir assistir mais rapidamente, tá bom? Ó. Aqui, vou pegar as mãozinhas. No caso dele, vou fazer os bracinhos normal assim, tá? E agora eu vou encaixar o outro aqui. Só que tá úmido, né? Vou até deixar de secar um pouquinho mais. Mas não tem problema, não. Vou só dar uma diminuídazinha aqui na hora de colocar. Encaixou. Colocar a mãozinha dele assim. Eu gosto de deixar os bracinhos por últimos porque a gente consegue dar movimento, né? Só no caso da enfermeira, que eu deixei um bem sequinho porque eu precisava que ela segurasse aquela bandeja. Então, quando você vai precisar que o personagem segure alguma coisa, ou coloque algum peso, né? Na mãozinha, alguma coisa do tipo. Precisa o bracinho tá mais seco. Se não, é só colocar no final, tá? E lembra dos acabamentos, gente. Eu tô muito corrida por aqui essa semana, então... Realmente, eu tô fazendo meio que nas pressas, mas tendo cuidado pra não ficar feio, né? Tá aí. Os dois bracinhos. E eu vou fazer uma golinha bem aqui, só pra completar. Ali a partezinha que não vai aparecer, não tem cabelo pra cobrir, então... Precisa dar um acabamento mais legal, né? Ó, bem aqui, ó. Onde termina, como se fosse um ternozinho, né? A gente vem aqui, ó, e tira. E daí alisa fazendo a emenda junto com essa gola da frente. Que daí vai ficar tudo por igual. Vai ajustando, tá bom? Tá bom? A gente vai fazer de cinza também. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Fazer a tirinha que desce, né? A tirinha... E a tirinha de cima. Daí, você pode colocar aqui por trás, que é pra não aparecer a emenda, tá bom? E ele vai ter que ficar assim. Daí, eu vou cortar, porque só aparece a metade. E esse espacinho aqui, gente... O ideal é que vocês coloquem um arame bem fininho. Deixa eu ver se eu acho agora o arame. Eu ganhei, gente, um molde muito fofo da Sá. Que ela tem um molde que é de profissões. Tem todas essas pecinhas pequenininhas, né? Só que eu não vou usar aqui por questão de parceria. E também porque tem iniciante, né? Iniciante não tem molde, então... A maioria não tem, né? E aí, a gente faz sem molde pra vocês aprenderem. Colocou aqui. Isso aqui vocês podem fazer de qualquer tamanho. Fazendo bem minúsculo mesmo. Porque é pra combinar com o boneco do molde, né? A gente tem que deixar ele mais ou menos aqui. Eu acho que ainda ficou grande. Então, dependendo aí do tamanho, você diminui. Assim, tá? E coloca aqui. E o médico cabelinho também você vai usar aí. O modelo que você quiser. Eu vou fazer ele cabelo em preto. E aí Então ficaram assim, gente. Olha que fofura. Muito legal. Aqui eu aproveitei e coloquei outra base pra vocês conhecerem, que é a base estilo, né? Ela é dupla também, mas ela é um pouquinho mais baixa. E aí, aqui, ó, eu furei. Enquanto tava mole ainda, eu furei a cabecinha dela e coloquei o porta-recado. Porque daí dá mais uma utilidade pra essa peça. E aqui você pode colocar uma frase e o nome da profissão, né? Esse aqui, você se for usar sem o porta-recado, é só colocar o nome da base aqui embaixo. Lembrando, gente, que esses dois modelinhos são só uma referência. Você pode alternar os detalhes e fazer outras profissões. Por exemplo, aqui a enfermeira pode ser médica, né? Que dá pra fazer do mesmo jeitinho. Você só vai tirar isso aqui. Você pode, aí coloca o estetoscópio nela. Aqui você pode fazer a bata de branca, já vai virar um médico. Se você quiser fazer um cirurgião, médico cirurgião, deixa a roupa dessa cor. Coloca aqui uma toquinha e uma máscara, já fica um médico cirurgião. E aí vai, tá bom? Se quiser fazer ele anestesista, pega esse mesmo detalhe e coloca na mão dele. E aí vocês vão brincando e fazendo vários tipos de profissões. Então, esses dois aqui da área de medicina e enfermagem é a primeira aulinha. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Possam curtir aí esse vídeo pra me ajudar, compartilhar bastante, tá bom? Sábado que vem a gente volta com outras profissões. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.